Olá, eu sou a Vanessa E decidi fazer um pequeno poema para expressar o que lê a Bíblia tem mudado dentro de mim A ti me entreguei por confiar no teu amor Suas palavras me alimentam trazendo um novo sabor Tua graça me alcançou e meu espírito se alegrou Ó Senhor, que alegria é viver por teu amor Sua bondade infinita desata os nós do meu coração Gerando uma nova batida que aponta uma outra direção Um toque suave que de amor me faz transbordar Abri a porta de minha casa para que em mim possas morar Deus abençoe